E o governo concedeu um aval de 200 mil contos à empresa Construção Figueiredo e Soares para ter acesso a um crédito bancário para a conclusão da obra do Largo de Santo Isabel em Salrei. A Câmara da Boa Vista é a dona da obra, mas o financiador é a Sociedade de Desenvolvimento Turístico da Boa Vista e Maio. E de acordo com a autarquia boavistense, por razões que não conhece de todo, mas que eventualmente terá a ver com as crises que o país enfrenta desde 2019, de repente a sociedade declarou-se sem fundos para continuar a financiar o projeto. A Câmara informa ainda que foi nesse processo de procura de soluções que teve que avançar com uma rescisão de contrato com a Sogei e acionar a empresa que havia sido selecionada em segundo lugar, no caso a CFS, que assumiu o comando das obras, tendo a autarquia adiantado fundos próprios para que as mesmas reiniciassem. Uma vez que a SDTBM continuava a declarar-se incapaz de financiar o projeto, a Câmara Municipal da Boa Vista refere que o aval do governo foi uma luz no fundo do túnel, uma esperança de que finalmente a obra da Praça de Santo Isabel seria concluída e a vida na cidade de Salrei e na Ilha da Boa Vista retome o seu ritmo natural.